Fala galera, Guilherme Trindade chegando aqui, você está no RTF e hoje um quadro RTF Responde. Respondendo as perguntas que vocês deixam para nós, tanto lá no Instagram, arroba Trindade Oficial, como aqui nos campos de comentário dos vídeos. Vamos para a primeira pergunta? Aqui no vídeo de como colocar a bandagem, Marauder Airsoft pergunta, essa bandagem é usada em treinamento sem luva, correto? É isso mesmo? Eu sempre recomendo a usar luva, jamais treine sem luva, seja bater manopla, seja bater saco de pancada, principalmente se você for bater um saco de pancada pesado, jamais tendo sem luva. A bandagem é para conferir firmeza e estabilização na sua mão. A luva é responsável por absorver o impacto dos golpes, então um precisa do outro, um você vai usar para dar mais firmeza, estabilizar, evitar possíveis torções, luxações, lesões por impacto e me ajudar a distribuir melhor o golpe. E a luva sim vai ser quem você vai usar para absorver o impacto dos golpes e diminuir todo o impacto também, que não vem só na mão, vem para o cotovelo, para o ombro, enfim. É para amenizar esse impacto, beleza? Então não treine sem bandagem, nem tampouco sem luva. Elton Pass, ele perguntou lá no RTF, responde 11. Show o vídeo, dei like e estou seguindo. Cara, no começo o saco de pancada fica duro, depois ele é macio um pouco. O meu mandei encher, mas está uma pedra, tenho medo de entortar o punho. Então, Elton, a tendência do saco de pancada é cada vez ficar mais rígido. Quando você acabou de encher o saco com retalhos de tecido, você vai lá, desfere alguns golpes nele, você vai ver que ele fica bem macio e bastante fácil de você chacoalhar ele para um lado e para o outro. Ele fica bem molengo. Mas com o tempo você vai batendo, batendo, socando, 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 socando. E esses retalhos de tecido, eles vão se compactando, cada vez eles vão assentar melhor no saco de pancada. Você vai perceber que da metade para baixo ele começa a ficar rígido e começa a ficar vazio da metade para cima. E você vai lá e vai completar com retalhos de tecido a parte que assentou, o tecido baixou, assentou. Você vai lá e vai bater, desferir mais golpes e aquela parte que você encheu vai assentar mais um pouco. E você vai vir e completar mais um pouquinho. Isso vai deixar o saco cada vez mais pesado e cada vez mais denso. Então a tendência do saco de pancada, caso você tenha enchido ele com retalhos de tecido, que é o que eu recomendo, ele vai ficar cada vez mais pesado, cada vez mais denso. Aqui mais uma pergunta no RTF 98. Como fortalecer o seu pescoço? A pergunta aqui é do Fernando Vinícius. Na hora da luta, precisa deixar o pescoço contraído? Então, você não precisa deixar o seu pescoço contraído o tempo todo. Porém, todavia, contudo, sim. Tem-se a necessidade de deixar a sua musculatura enrijecida em alguns momentos. Na hora que você entra para o confronto direto, no momento do infight, onde você está trocando, você tem que ter o pescoço muito fortalecido. Sem sombra de dúvida, o fortalecimento é muito importante, que a musculatura maior, ela vai dar mais sustentabilidade para o seu pescoço, mesmo que você não esteja contraindo no momento. A musculatura mais forte, ela estabiliza melhor a articulação, ou no caso aqui, o pescoço inteiro, que é todo articulável. Quando você entra no momento de confronto ali, para o infight, a hora que você está trocando golpes com o seu adversário, tanto desferindo como recebendo golpes, aí sim você vai, por diversas situações, contrair sua musculatura do pescoço, né? Tanto os músculos próprios do pescoço, como o trapézio, enfim, toda essa estrutura que dá sustentabilidade para a cabeça. Seja para esquivar, para sair ou absorver golpes, e até mesmo para desferir golpes, você vai contrair bastante. Aqui mais uma pergunta agora no RTF 152. Pendurar o saco de pancadas na altura certa? Esse é o assunto do vídeo. E o Milet Bala, ele perguntou, qual a altura padrão do saco de pancadas para o treino de boxe? Eu já respondi isso anteriormente, alguns RTF respondem, inclusive, falamos em algum vídeo. Isso varia muito da sua altura. Qual que é a altura padrão para você treinar boxe? Você tem que imaginar que o saco de pancadas tem que estar na sua linha de cintura e ter estrutura suficiente para você bater na sua cabeça. Ou um pouquinho acima, ou um pouquinho abaixo, né? Para que você consiga desferir tanto golpes na linha de cintura, quanto golpes na cabeça. Então, se o saco de pancadas estiver muito alto, você só vai conseguir treinar como se fosse na cabeça. Se o saco de pancadas estiver, por exemplo, 75 centímetros e estiver na altura da sua cintura, você não vai conseguir desferir golpes na cabeça. Então, se o saco for aí, vamos botar de 1 metro a 1,20 metros, você pode medir que a parte inferior dele esteja mais ou menos na altura do seu umbigo. Com certeza você vai ter parte para poder bater na cabeça, usar como alvo como se fosse uma cabeça e a parte da linha de cintura também. Varia, não tem como dizer, coloque na medida 1,75 metros de altura, porque eu não sei qual é a sua altura e como é a sua anatomia. Você vai ter que ver, coloca lá, meça mais ou menos na sua linha de cintura, onde você desfere os golpes e que você tenha saco suficiente, área útil para bater até a cabeça do seu adversário. Mas caso algum dono de academia tenha perguntado como é a altura do saco de pancada, ele vai ter que fazer uma altura meio termo, né? A média do brasileiro aí, acho que é 1,75 metros. Pegar um saco de pancada que ele consiga aproveitar tanto a área útil para quem é baixinho, como a área útil de absorção de golpes também para quem é mais alto. Então, pega um saco meio tamanho e coloca numa meia altura. Aqui uma pergunta do Mário Fortunato, mestre. Aqui o Mário Fortunato, ele pergunta assim, mestre, começar a treinar mais velho a partir dos 35, 40 anos, dá para competir? Ô Mário, precisa chamar de mestre não, eu sou, olha lá, um instrutor. Eu costumo dizer, eu sou um ex-atleta que está dividindo um pouco do conhecimento com vocês, não sou mestre não, tá? E o senhor é, provavelmente, está com 40 anos, 35, 40 anos, o senhor é mais velho do que eu, bem mais velho, né? Então, eu que tenho que demonstrar um certo respeito aí com o senhor. Então, 35, 40 anos, dá para competir? Então, é possível sim, é possível sem sombra de dúvida, mas algumas coisas têm que ser observadas. O que você quer? Você quer apenas competir por lazer? Não, você quer ser um profissional. Sem nunca ter competido, é muito difícil, é muito fácil, na verdade, é muito fácil você olhar na TV e assistir, por exemplo, um UFC ou um boxe e dizer assim, eu quero, poxa, que legal, eu quero ser lutador. Mas você tem que ver que os treinos custam muito para você, tanto fisicamente quanto financeiramente. Você vai abrir mão de muita coisa, vai se sacrificar bastante para poder participar dos treinos, vai sofrer um pouquinho fisicamente. Tem que ver o que você quer. Se você quer ser um profissional ou se você apenas quer competir de forma amadora pelo hobby. Caso você queira qualquer um dos dois, ninguém pode te dizer que não é possível. Só você mesmo vai poder fazer e tentar se convencer do contrário ou não. É possível, sim, sem soma de dúvida, em qualquer uma das esferas, seja amadora, seja profissional, seja local ou mundial, você pode qualquer uma delas fazer. Mas tem que ver se você nunca treinou antes, é um pouquinho mais difícil, né? Começar com a gente um pouco mais velho. E tem que ter bastante disposição, disposto a fazer uma imersão ali naquilo que você quer, se dedicar e fazer. Se você, ah, não, você já treinou um tempo quando eu ando mais novo, treinou e hoje está um pouquinho mais parado, e só quer entrar para a parte de competição agora, fica um pouquinho mais fácil. Você já é um cara ativo, já teve bastante noção, só vai ter que adaptar algumas coisas e entrar em forma e treinar. Mas tudo é possível. Vai de você, da sua capacidade de imersão e se dedicar naquilo que você quer. Sem sombra de dúvida, você pode. Não que eu ache que você consiga. Aqui, no vídeo, aprenda a treinar com o saco de pancada, parte 1, no RTF 153. Wesley Oliveira Lelei. Quantos quilos é o ideal um saco de pancada para iniciante? Quanto mais leve o saco de pancada for para o iniciante, melhor. O peso dele, propriamente digito, não é uma coisa que vai influenciar tanto, mas quanto a densidade dele, sim. Obviamente, quanto mais pesado ele for, seguindo os padrões de tamanho normal do saco de pancada, costuma ele ficar mais denso. Mas não te preocupa muito com o peso do saco de pancada. Se ele tiver 10 quilos ali e tiver fofo para você desferir seus golpes, não está ruim. Se ele estiver mole demais, também não é muito bom. A superfície fica instável. Quando você bate, você acaba torcendo também, porque a superfície é muito instável. Tem que estar macio, a ponto de você não sentir que estava dando soco numa pedra. Peso, propriamente dito, não é algo tão significativo. Não vou dizer 10 quilos, 347 gramas, ponto 7. Não se apega muito nisso aí. Coloca lá, enche o saco, pendura. E experimenta para você ter mais noção. É isso aí, galera. Esse foi mais um RTF Responde. Continue mandando suas perguntas. Espero que esse tenha ajudado a tirar um pouquinho das dúvidas e questionamentos de vocês. Filipe vai deixar aqui ao lado alguns vídeos bem interessantes e dá um conferezinho. Não deixe de clicar, tem muita pergunta que já foi respondida, já foi feita até vídeo aula, mas vocês têm preguiça de olhar. Então dá uma olhadinha aí nos vídeos que o Filipe está disponibilizando para vocês. Hoje eu vou ficando por aqui e até a próxima.